E aí E aí E aí E aí E aí Cuide que são psicopatas, hum? Maluco não, diferente Olha E aí E aí E aí E aí Isso é diferente, não estranho, hum? Esse é psicopatiado mesmo, hum? O homem é maluco, hum? Diferente do Zivaldo Dia 5 do 6 de 2022, hum? É ele Vamos ver aqui pra ele Porque é bom o cabo fácil, né? É bom É bom o cabo fácil assim, ó Enfriou, será? Enfriou o quê? Outro troço diferente, hum? Saudade de uma peça dessa Solta Chama na bota, cuide Pensei que tem enfriado Cuide a psicopata, chama Olha Olha, Rodrigo Potencei ele aí, ó Psicopata É ele Tchau, obrigada Tchau, obrigada